Eu moro aqui no município de Irupense e a gente cultiva limão aqui na lavoura, né? A gente cultiva outras plantas também, mas o nosso mais forte aqui é o limão mesmo, né? Eu gosto muito do pastor Luiz, que ele fala, chega mais perto, chega mais perto, né? E aí ele estava fazendo ele o programa do Anjo da Esperança. E ele olhou para a cama e disse, ei, você aí no campo, que está aí sentado numa cadeira aí, se aí não tem ninguém para você pregar o evangelho, ajuda nós aqui a levar o evangelho. Eu quero dizer que naquela hora o mundo desabou para mim, né? Aí eu comecei a até chorar, eu falei, o que eu estou esperando? Eu creio que ele fez aquele apelo para o homem do campo. E ele me alcançou aqui no meio do mato aqui, a palavra saiu de lá, da Novo Tempo, e veio dentro da minha casa me convidar eu para se tornar o Anjo da Esperança. Depois que ele falou aquilo lá, acho que ainda teve mais dois dias na semana, e ele fez, ele falou, você que é o Anjo da Esperança, você falou, olha, uma doação especial, porque nós estamos precisando agora para esse final de semestre. E aquilo lá, então, me interessou, porque eu, graças a Deus, o limão estava num patamar de preço bom, né? Aí eu falei, eu vou doar uma caixa de limão, então, que estava a 80 reais a caixa, né? E eu falei, eu vou fazer essa doação especial. Tudo que a gente faz para ajudar o canal da Novo Tempo é pouco. Então, por isso que a gente faz isso com amor. Eu fico, assim, pensando como Deus trabalha. Porque a Novo Tempo, ela não pede licença, ela chega. Se a pessoa sintonizar, o canal entra dentro de um prédio, e a pessoa está lá, ele pode ser um empresário, ele pode ser um médico, ele pode ser um doutor, um juiz. Quando ele nem vê, Deus está falando com ele através da Novo Tempo. Que seria o caos de nós não ter essa capacidade de chegar. E eu, através da Novo Tempo, tenho certeza que uma hora ela vai entrar lá dentro e vai falar para ele que Jesus vai voltar. Eu aqui aproveitei, nesse tempo de pandemia, Deus tocou no meu coração e eu me tornei um anjo da esperança. E você, o que está esperando? Jesus tem que voltar logo a essa terra. E ele só vai voltar quando o Evangelho for pregado a todo mundo. Então, se torne rápido, antes, quanto mais depressa possível, um anjo da esperança. E você, o que está esperando? E você, o que está esperando?